Mas no combate do Recife, em fevereiro de 1849, você tem artesãos, tipo assim, tá lá, no alto do inquérito, tem assim artesão, quer dizer, o funileiro fulano, o alfaiate sicano, da casa dele, se deu tiro nas tropas imperiais, quer dizer, o cara, o tanto é lascado, o cara é um artesão, é um funileiro, uma coisa assim, é trabalhador livre, pobre, e que pegou uma espingarda e deu tiro nas tropas imperiais. Então, a praeira tem seu momento radical mesmo, o povo se insurgiu. A primeira vez que eu ouvi Chico Sainz, me impressionou muito que ele tem aquela batida de guitarra pauleira, mas as letras eram realmente letras revolucionárias, e essa da praeira é uma delas. São músicas que estão conclamando a população a perceber o que está acontecendo e até assim surgir.